Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o dia vai ser no jardim. Nem eu peguei muito na casa. Falei, não, hoje eu vou pegar no jardim. Quero fazer uns replantes. Tem uns vasos ali embaixo, que eu não estou usando. Uns vasos grandes, né? Tinha umas folhagens, mas a gente tirou e ele não está em uso. Estou pensando em tirar um pouco de suculenta dali e estar fazendo replantes nesses vasos. Aí eu vou estar mostrando um pouquinho do meu dia para vocês. Espero muito que vocês gostem. E bora para o vídeo! Estava aqui olhando agora, esses vasinhos que eu fiz hoje replantes. Elas estão se saindo bem. O único problema é que o Bob está regando aqui, né? Ali, olha a marca do pipi dele. Ele está fazendo xixi aqui, mas não está pegando na planta. Está pegando só no vaso, que eu estou percebendo. Mas elas estão bonitas. E eu estou pensando também em fazer o buraco dos cachorros aqui. Nessa parte aqui. Não pode ser muito para esse lado, porque aqui tem a coluna. Se eu não me engano, a coluna é até aqui. Eu tenho que olhar lá por fora. Porque por fora não tem o chapisco ainda, nem tem em bolso. Primeiro, a gente está cuidando da parte de dentro, que a gente olha mais do que a parte de fora, né? Minha esposa falou assim, ah, não, a gente fica cuidando da parte de fora, que se a gente nem fica tanto, nem olha tanto assim, né? A gente tem que cuidar da visão que a gente tem mais, que é a parte de dentro. E eu concordei com ele. Aí eu estou pensando em fazer o buraco por aqui assim, porque ali, à noite, os cachorros ficam passando na rua e eles ficam vendo e ficam numa latição e começam a ciscar essas pedrinhas todas ali de dentro e está amassando essa roseira aqui, ó. Já quebrou até uns galhos aqui. Então, eu vou estar fazendo isso hoje, vou estar tampando o buraco deles daqui. Ó, a roseira estava bonita, mas eles estão amassando ela. Então, o que eu vou fazer? Não estava. Não sei o que está acontecendo à noite, que eles estão vendo alguns cachorros. O cachorro do vizinho também descobriu o buraco aqui. Aí ficam latindo para ele, ó. Eles conseguem ver bem a rua aqui, ó. Mas do outro lado também vai dar para ver. Então, eu vou estar colocando uma massa aqui, fazendo, tampando esse buraco. Olha ali como é que fica tudo pisoteado. Não está pegando nela, mas agora se arrumou de pegar naquela dali, né? Então, antes que eles matem ela, que ela está bem bonita, né? Eu vou estar fazendo isso. Olha quantas pedrinhas que estão aqui, espalhadas. E vou lá para baixo também. Mas primeiro eu vou fazer já a massinha e jogar ali. Aí é aqui. As suculentinhas. Eu vou ver se eu pego algumas daqui para me fazer arranjo, porque a minha intenção é essa. É desabafar essa mesa aqui, espalhando suculenta pelo jardim, deixando aqui as mais com carâncula, cacto assim, os mais redondinhos. Eu vou estar deixando aqui, decorando os mais comuns. Eu vou estar espalhando pelo jardim. Assim que eu quero fazer. Sem acumular muito por aqui. Já fiz a massinha. E agora eu vou estar colocando aqui. Vou botar esse papelão para não cair aqui e sujar, né? Ajeitar essa roseira de volta. Eu fiz a massa mole. Acho que vai ter que pegar um pouco de tijolo. O buraco aqui está gigante. Acho que vai ter que pegar tijolo. Tijolo na mão. Tijolo na mão. Tijolo na mão. Tijolo na mão. Vai me estar acertando, né? Ficou um fundo. Dá mais uma acertadinha. Por enquanto, vou deixar aqui assim. Eles vão estranhar um pouquinho. Mas, é para salvar essa roseirinha aqui. Mas eles não vão ficar sem buraco, não. Eu vou fazer desse lado. Eu já falei para vocês. Coloquei esse lixinho aqui. As caixinha aqui. As caixinhas que veio as lâmpadas. Aqui. Eu vou estar fazendo aqui. Eu acho que eu já vou até fazer, né? Já vou fazer o buraco. E quando eles procurarem ali, eles vão ficar olhando em volta os muros. E aí vai achar esse daqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse é ali mesmo. E aí vai achar esse daqui, né? Olha aí, eles aí, ó. Já querendo ir olhar ali, não encontraram o buraquinho. Estou fazendo outro aqui para vocês. Prontinho. O buraquinho da fofoca está pronto. Olha lá. Dá para ver a rua. Inclusive, vai ficar olhando agora quem chamar no portão do vizinho. Dá de frente para o portão do vizinho. Então, eles ficaram melhor ainda agora. Aí fica algumas pessoas sentadas ali, ó. Naquele concreto ali. Então, a fofoca agora vai ficar completa para eles. E aí, ó. E aí, ó. O que é isso? 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 Estou limpando, estou quase terminando de tirar as folhas, faltam esses montinhos, eu estava carregando no carrinho, sendo que o carrinho ele é raso, cabe pouca folha e aí eu tive a ideia de usar o galão. O que é isso? A última vez que fizemos a limpeza aqui, usamos esse galão, eu fiquei no carrinho e ele ficou no galão. E no carrinho cai muita folha pelos lados, quando chega até o destino já caiu a metade pelo caminho. E no galão, vocês viram aquele monte de folha aqui? Eu coloquei tudinho dentro desse galão. Se fosse no carrinho eu tinha dado mais cinco viagens. Então eu achei muito útil usar esse galão, então eu achei muito útil usar esse galão que ele comprou para a gente estar usando para lixo e aí a gente está usando aqui no jardim para estar coletando essas folhas. Muito bom! Ele só tem que inventar aqui uma alça, fazer um furo aqui, fazer uma alça para a gente estar carregando, né? Vou falar para ele fazer isso, porque foi muito útil aqui para estar carregando essas folhas aqui, agiliza bastante o processo de limpeza. Rastelar as folhas é rápido, o que é demorado é ficar carregando essas folhas. E eu vou falar com ele, se for o caso, compra até mais um galão desses, para agilizar a gente. Não precisa de carregar na hora, né? A gente pode estar rastelando e colocando no galão, aí quando encher a gente já coloca no lugar as folhas, né? A gente pode estar fazendo isso, armazenando as folhas aqui dentro, conforme estiver rastelando. Agora bora lá, vou trabalhar. Daqui a pouco eu volto com vocês com tudo já limpinho aqui. E já carreguei as folhas, só tem mais um carrinho ali para estar carregando. Comecei de manhã, abri o vídeo com vocês, e agora é... Ui, quase que eu vou no chão. E agora é meio dia. Toda vez que eu limpo aqui, olho para trás, tem folha no chão. Parece que era um serviço sem fim. Até que eu falei, não, chega, não vou mais ficar varrendo folha. Olha aí, cheio de folha de novo. É impossível ver sem folha, né? Mas aquele excesso acabou e fica matando a grama se a gente deixar aquelas montanhas de folha seca aqui, né? Então, ó. Essa parte aqui já está toda limpinha. Da outra cara, né, com o chapisco no muro, a diferença é de um lado para o outro. Destaca menos a parede e sobressai mais as plantas. Eu gosto muito. E, aos pouquinhos, a gente vai achar piscando todo esse muro aqui. Mas isso é aos pouquinhos, né, gente? Eu até evito de ficar falando dos nossos planos, porque é demorado. E as pessoas também ficam ansiosas, como eu. Então, a gente vai acompanhando aí o decorrer do vídeo, que vai ter sim as melhoras, mas é aos pouquinhos. Porque só é eu e meu esposo fazendo as coisas. E aí tem esses dois vasos aqui. Estou com duas folhas na mão para me botar no carrinho. Não sei porquê, porque o chão está cheio de folha. Aí tem esses dois... Tem esse vaso. E tem mais um ali, que eu quero mexer. Está atrás do pé de tamarino. Que eu quero colocar suculenta, igual eu coloquei nesse daqui. Aqui está o cróton. Então, falaram que não, né? Não é cróton. Eu botei ele mais para sombra, porque no sol ele estava ficando feio. Aí, ó. Como é que ele está saindo folha mais bonita. Aqui. Bem mais rosada do que quando estava no sol. Eu não gosto de vaso, qualquer tipo de vaso, no sol. Se for plantas de sol, eu nem planto em vaso, porque eu tenho a opção do chão. Mas tem as pessoas que não têm a opção do chão, né? E aí não tem jeito. Mas, assim, eu acho melhor plantar plantas em vaso, plantas de sombra. Porque elas sentem menos, né? As raízes. Está tudo aqui, ó. Aí vem um sol baixo aqui, cozinha elas. Às vezes, elas não aguentam, elas morrem. Vira uma panela de pressão. Tem aqui uma suculentinha que eu coloquei, ó. Por isso que eu vou colocar suculentinhas por assim, espalhadinho. Porque elas vão embora, gente. Se a gente cuida muito, ela morre, mela. Se a gente não cuida tanto, deixa assim. Quando vai ver, a suculenta está bonita. Então, eu vou estar espalhando assim por isso. Olha como é que está bonita essa folha aqui de cima. E é isso, gente. Eu gosto de plantar plantas mais de sombra em vaso. De sol nem tanto. Tem essa planta aqui, que é a calanchô, que eu fiz o arranjo com vocês. Estava florida, né? Plantei duas cores em cada vaso. Quem lembra? E aí elas deram a exploração. E agora está soltando folhas novas. Fiz umas podazinhas, cortando esses galhos secos assim, ó. E aí ela foi brotando esses galhos com folhas novas. Aqui está saindo uns botãozinhos, ó. É branca. E aqui também, ó. Essa é rosa. Aqui eu acho que morreu um pé. Ó, tem um, dois. Era, morreu um pé. Só era quatro pés em cada vaso. Mas esse aqui está bonito. Esse daqui está brotando folhas novas. E são de meia sombra. Aí até dá, né? Fica num vaso de cimento, na meia sombra. Agora, sol direto, plantas no vaso, eu não sou muito chegada. Eu vou descansar, vou almoçar. Aí, à tarde, eu volto para fazer os reprantes nos vasos. Olha como é que está a colher de prata. Prantei num vaso assim, ó. Sem muito mistério, né? Botei assim, uma terrinha. Carvão. Eu queria ter carvão. Não tenho mais carvão. Era o que eu queria ter para fazer os reprantes. Mas eu vou reprantar, depois eu coloco por cima. Igual eu fiz aqui, ó. O Cedum está indo embora. Esse aqui também. O Adolfi. O... Esse aqui é o dedo de moça. Ui! Ai! Aqui tem a chaviana. O rosadinho, as bordas. E elas estão gostando. Foi tudo mudinho que eu replantei com vocês. Não morreram. Então, eu vou fazer isso naquele vaso ali que tem, ó. Eu vou só completar com terra. Não vou tirar terra dali. Daqui eu fiz do mesmo jeito, gente. Não tirei terra. Só completei. Coloquei carvão. E elas estão bonitas. E essas daqui que estão na panela também estão bonitinhas. Estou com umas panelas lá para me estar mexendo. Tem que jogar esse lixo aqui do galão fora. Que nem encheu. Vou esperar dar mais uma enchida para estar puxando. E tem esse carrinho ali para me estar levando lá para baixo. Já está com manga seca. Essa manga aqui está chupada. Mas não é a gente que chupa. É os gambá. Aí ali tem uma verde. Eu ia até jogar lá embaixo. Depois eu pensei assim. Não, vou deixar aqui. Porque o gambá à noite ele vem. E ele fica comendo. Elas estão bichadas. Já está molha. Não dá para a gente comer, não. Mas para os gambá dá. À noite eles ficam aqui comendo. E chupa toda a manga. Olha como é que essa está bem chupadinha. Agora eu vou descansar um pouquinho. Daqui a pouco eu volto com vocês. Alguns momentos depois... Aqui, Bob. Vou divulgar para vocês. Ficar. Aqui, Bob. Bob. Olha aqui, Bob. Vem, Bobinho. Estou vendo se eles aprendem a olhar no buraquinho. Estou tentando treinar eles. Estou treinando eles. Olha aí, Bob. O buraquinho. Vem cá ver o buraco. Vem. Aqui, ó. Olha aí o buraco. Vem. Vem. Olha lá, ele olhando. Viu? Mudou o buraco. Aqui, ó. Aí. Mudou o buraco, viu? Todo bobo. Mudou o buraco. Conforme ele estiver olhando ali, eu mostro para vocês. Todo bobo. Voltando do almoço. Mostrei ali eu treinando os cachorros, né? E o hibisco amarelo está abrindo. Aqui. Abrindo o botão. Esse daqui foi o hibisco que Demi e meu esposo roçou ele na época. Foi assim que eu comprei ele. E aí eu, achando que ele não fosse vingar, comprei outro e coloquei lá. Aí ficou dois hibisco amarelo dobrado. E ele vingou. E olha o tamanho que está. Está o tamanho do outro que eu comprei, achando que ele não fosse viver. Eu vou começar a fazer o replante das suculentas. Vou pegar aquele vaso ali de... Aqui, ó. Foi a gente que fez esse vaso. São quatro pisos. Aí por dentro a gente colocou cimento e fez os pezinhos de copo descartável. Com cimento. Forma foi o copo descartável. Aí fizemos os pezinhos e colamos ali, ó. Aí ficou assim. Tem umas... Isso daqui é a rosinha do sol, mas não estava bonita. Se jogar no chão, acho que ela vai ficar mais bonita, a lastrada. Ela estava aqui dentro sem replante, né? Eu tirei a planta que estava aqui dentro. Não, vou jogar aqui essa sujeirinha aqui. Não adianta, né? A gente limpa e suja de novo. É assim mesmo. Aí vou lá pegar um pouco mais de terra. Vou estar colocando aqui dentro. E vou colocar as suculentas. Essa terra aqui é a terra preta daqui de casa. Ela é bem soltinha, ó. Só vou acrescentar mais um pouquinho aqui. E isso aqui que vocês estão vendo, ó. É um humus de mioca. Tem mioca aqui dentro desse vaso morando. Humus de mioca, isso aqui. É quanto humus de mioca. Ó, o tamanho desse daqui. Humus de mioca. Aqui tem muito aqui no chão. É que eu varri já. Mas aqui tem muito. Aqui. Ó, humus de mioca. Se a gente catar, né? E não sei como é que faz para deixar ela bem fininha, igual quando compra, né? Quando chove, elas vêm, né? Ó, muito humus de mioca. Isso tudo aqui. Aqui fica cheia essa parte da mangueira aqui. Fica cheia de humus. É que mais, ó. Aqui tem muito. Parece até um cimento, né? Olhando assim, ó. Mas não, é humus de mioca. Tem muito aqui, ó. Ali onde o Chico vindo. Ali onde o Chico passou. Também tem. Bem legal. É por isso que as plantas também gostam, né? Porque tem o humus de mioca, a gente compra. Aqui tem bastante, né? Chico já chegou. Tempinho fresco. Tempinho gostoso. Ventando. Né, Chico? Tudo que ele queria. Olhando as plantinhas. Ó, falei com ele, ele veio. Chico, pode ficar aí que eu já venho, tá? Fazendo graça. Tem o vaso ali, ó. Vocês só não viram eu colocando. Eu pedi uma ajuda aqui longe, o universitário. Mas agora eu vou estar colocando terra ali. Tchau! As mudinhas estão aqui, como falei para vocês, que eu peguei ali em cima. São tudo potinhos, sabe, que fica só ocupando espaço. Aí eu coloquei a terra aqui, a terra bem soltinha mesmo, que a gente peneirou naquele dia, eu mostrei para vocês, ali embaixo. E agora eu vou colocá-las aqui. Coloquei ela próximo desse tronco, porque eu acho que vai ficar bonito assim de que ir no vaso. Aqui tem esse, e eu estou pensando em colocar outro, mas aqui, ó. Tirar aquele embolado ali de vaso também. Depois eu vou estar tirando, mas hoje não, hoje eu não vou tirar não. Eu só penso em colocar um vaso aqui, para tampar um pouco esses tijolos. Chico já está ali, já para acompanhar o processo. Vai acompanhar, Chico? Hein? Você gosta de planta? Hein? Você gosta de plantinha? Gosta de planta? Hum? Acompanhar o processo aqui do replante. Tem orelha de choreque. Dá só uma sacudida assim na raíza, sem mexer no torrão. Só uma sacudidinha para pegar. Vou colocar orelhinha de gato. Nossa, aqui está até se soltando já do torrão. Tem bastante orelhinha de gato que eu fiz muda. Vou colocar aqui, né? Vai ficar um em cada quina. Tem essa pendente também, que eu vou estar colocando aqui. Vou colocar ela aqui. Dá uma sacudidinha assim, ó. Deixar ela aqui. Tem bastante orelha de gato. Chico deitou aqui de frente para mim e vai ficar me vigiando. Tchau. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gente, eu plantei essas daqui Eu fico dando pausa para pegar a planta E eu pensei que estava gravando Não estava Eu plantei essa daqui agora E mais qual? Ah, peguei essas daqui Dedo de moça Essa daqui Mas eu não vou plantar mais E já tem bastante suculentinha misturada aqui Elas vão crescer Por enquanto elas estão pequenas Quando elas crescer vai fechar Eu futuramente Eu quero agora Só colocar uns pedacinhos de carvão aqui Mas agora eu não tenho para estar pondo Mas eu vou providenciar isso Para ficar igual esse daqui Corradinho com Carvão E agora eu vou fazer o outro vaso Vou trazer para cá Aí eu mostro para vocês Arrastei esse vasinho também de piso Que estava ali Que eu falei com vocês que eu ia usar Arrastei com essa corda E as plantinhas já coloquei aqui Um cado Que eu vou estar usando Essa daqui que eu falei Que eu ia deixar para o outro vaso Essa daqui que está cheia de mudinhas de folha O cedum que eu fiz há pouco tempo Muda Tem essa A gente vai estar colocando aqui Se precisar eu vou estar colocando mais Já dei uma fofada na terra também Tirei as raízes Velha que estava aqui dentro E agora eu vou completar Tem até pedacinho de carvão Do replante que eu fiz De uma planta que tinha aqui na época E ficou umas plantinhas perdidas ali Fiz a limpeza Vou completar ali com terra Vou pegar a terra ali e vou completar O tempo está fechando Está dando trovoada Estou com medo de eu não conseguir Mandar o vídeo para vocês hoje Porque quando fica assim Falta luz E demora a voltar Mas eu vou correr aqui Para adiantar o máximo possível Fiz uma arapuca aqui Para poder Deixar vocês verem o máximo Que é o replante mais de pertinho Mas deu certo Eu não vou ficar procurando o lugar certo Eu saio plantando assim Aí depois eu vejo Que eu não quero ali Tiro e ponho em outro lugar Só os sedum Eu gosto de colocar sempre pelas beiradinhas Já estão com raízes Desde o dia que eu fiz o replante Eu gosto de botar sempre pelas beiradinhas Porque Eles vão cair E vai deixar o vaso Bonito, né? Aí você faz assim Pelos cantinhos Um vaso bonito depois Como ontem fez muito calor E não choveu Eu acho que vai chover hoje Do jeito que está ventando bastante A terra aqui, ó Que tem carvão Eu vou fazer a borda todinha Do vaso de sedum Eu acho que vai ficar bem bonito Quando ele estiver grande A terra está com carvão Tem mais lá Vou pegar Esse eu vou fazer mais decoradinho Como ele vai ficar aqui na frente, né? O outro eu não estava Eu estava sem ideia No outro Mas a correria também Não deixa a gente pensar, né? Eu estou correndo E eu já esvaziei bastante a mesa lá Só com essas plantinhas Que eu fiz o replante Será mais dois vasinhos Com preto aqui Já volto Voltei Trouxe logo três vasinhos Para não ter Risco de faltar, né? Ah, que legal As mudinhas que a gente fez Que eu fiz Mostrei para vocês Ah, estou voando Deus guarde todos Com essas chuvas de verão Esse aqui foi um vaso Eu vou colocar mais um completo Preciso de três, não Vou botar mais vintinho Bom, que eles vão ficar Tudo o mesmo tamanho E na quina Espalhar mais esse aqui Pra mim não voltar com ele Pro vaso Para ele crescer aqui Ficar mais aqui Outra três Mais um aqui Que está pequeno Aí põe aqui Para ficar mais cheio Pronto Em volta vai ser tudo de sedum Dedinho de moça No meio Viu como é que eu já coloquei O doutor Cornelis ali Já vou tirar Vou colocar essas daqui Que está pedindo arrego Há muito tempo Essas folhinhas aqui Que brotam Nem vou desfazer muito O torrão dela Vou dar uma mexida assim Ela está muito lavada Vai falar assim Perceber que foi mexida Um pouquinho E já grudar na outra Vamos fazer isso Sem mexer muito no torrão Que aí elas não vão sentir Deixar essa aqui no meio Esse é tumultuado Que está desde o dia Que eu comprei ela Ela está assim Que eu fiz o vazio No descartável Está um misto aqui Aí tem essas daqui Que eu vou colocar também Que dá uma coloração Bonita Essa também está bem bonitinha Está espalhando aqui Sem muito Está o doutor Cornelis aqui Junto Aqui tem uma chaveana Que eu quero colocar Que dá uma coloração Bem bonita também Vou colocar aqui Fazer uma rodinha dela Acho que dá Essa daqui que eu não sei qual é Sei que está bem bonitinha Vou colocar ela aqui Aqui é orelha de gato Vou colocar no outro vaso Lá que está Lá que está as orelhas de gato Para não misturar muito Ficar muito repetitivo Os vasos Não é? Faz muda Então lá que já tem Orelha de gato Eu tenho lá Aqui eu vou deixar As chaveana Tem essa coloração Roxinho Dá um destaque E a gente vai observar Se ela ficar queimando A gente muda um pouquinho O vaso de lugar E ela se adaptar Porque ela estava no sombrite Tem muita orelhinha de gato Que eu fiz mudo Espalhado para todo lado Essa daqui eu vou botar aqui dentro Não sei qual é Mas deixa ela aqui Eu sei que eu fiz a mudinha Botei aqui A chaveana Tem essa daqui Que eu não sei qual é Vou tentar colocar aqui também Não deixa elas aí pegando Junto e misturado Uma mudinhazinha bem pequenininha Que eu não sei nem qual é Deixa eu botar aqui Deixa elas pegarem Mais um vasinho Com suculenta Vazão Né? É os vasos que É os vasos que ficavam aqui E a gente não tinha nada plantado Como eu falei para vocês Que eu plantei naquele marrom ali E as suculentas gostaram Plantei Algumas na panela Deixei aqui Também gostou Então eu tive a ideia De plantar suculenta Nesses vasos Que eu acho que vai se sair Bem Melhor Do que as folhais E aí eu vou mostrando para vocês Se elas vão gostar Se não vão gostar Se eu vou precisar De retirar daí Vocês vão acompanhar No decorrer dos vídeos Aqui já tem esses vasinhos Que eu fiz Deixei em cima dessa mesa Vocês já viram Quando eu plantei Tudo, né? Mostrei para vocês Todos esses reprantes Eu já mostrei para vocês Mas eles têm gostado De ficar aqui nesse cantinho Eles ficavam mais aqui no meio Né? Quem lembra? No outono, inverno Deixavam bem aqui pelo meio E eu estava gostando Sendo que o sol estava muito forte E algumas suculentinhas queimaram E aí eu coloquei elas mais Aqui, ó Próximo da sombra Toma o sol só da manhã Aquele solzinho da manhã E depois já não toma mais E elas ainda estão bonitas Não estão estioladas Vocês podem ver A carne e cola que queimou Mas ainda tem aqui Uma parte dela Deu uma mudinha aqui Ela queimou bastante Quando ela ficou Tomando o sol do verão Onde ela ficava No outono e inverno E também Essa melancia Deu uma queimadinha No verão Naquele sol Muito quente Mas ainda tem ali Ainda Fiz muda Aqui, ó Deixei umas partezinhas Delas ali E está se saindo bem Aqui Essas suculentinhas Por isso que eu decidi Fazer aqueles vasos De suculentas Igual esses daqui Agora você imagina Se eu tivesse um vaso De cada desse Quanto espaço Que ia me tomar E assim é muito melhor Para a gente estar olhando A suculenta Quando você olha uma Você vai olhar várias, né? E eu pretendo fazer mais assim Se elas se saírem bem Com certeza Eu vou fazer mais vasos Assim Eu já tenho algumas cuia Para mim estar fazendo Reprente de suculentas Mais carinhas Vamos se dizer assim As suculentas mais carinhas Aí eu vou estar plantando Uma cuia Vou deixar mais perto Da casa aqui É onde é a entrada As pessoas conseguem ver E quando vier aqui Para baixo Vai ver essas suculentinhas Aqui Que são as mais comuns Mas também muito bonitas No jardim As ferramentas Que a gente vai usando No decorrer do vídeo Agora eu vou arrumar Isso aqui Correr Para editar o vídeo Para vocês E mandar para vocês Ainda hoje E bora Para os beijinhos De hoje Hoje vai parar A amiga Laura Filha da Janete Ela está sempre aqui Acompanhando Ela é uma criança ainda Gente Então vou estar sempre Mandando um beijinho Para ela Muito obrigada Pelo carinho Da amiga Laura E da amiga Janete E vai para Márcia Trigo Do Rio de Janeiro Para Conceição De São Gonçalo Rio de Janeiro Para o Nelson Um amigo Que está sempre aqui Comentando nos vídeos Apoiando o canal E para Maria das Merses De Itapicerica Minas Gerais Muito obrigada Pelo carinho De todos vocês Espero muito Que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Desse replante Que eu fiz Para vocês Na correria Mas consegui Replantar E mostrar Tudo para vocês Espero muito Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau